O que lemos por aqui? Dicas literárias do Sesc Jundiaí. Quando o relógio bate a uma, todas as caveiras saem da tumba. Tumba-laca-tumba-laca-tumba-tá. Tumba-laca-tumba-laca-tumba-tá. Boa noite, pra quem é de boa noite. Eu sou Vivian Catenati, contadora de histórias entre os tantos livros de literatura infantil brasileira escritos por mulheres da Biblioteca do Sesc Jundiaí. Eu escolhi um, que eu confesso, me dá uma pontinha de medo. Sete histórias para sacudir o esqueleto. Escrito e ilustrado pela talentosíssima artista mineira, Ângela Lago. Este livro foi publicado em 2002 pela editora Companhia das Letrinhas. As sete histórias para sacudir o esqueleto, Ângela Lago ouvia na infância pela boca do seu pai. O pai contava tudo como se fossem causos de família. E Ângela só desconfiou que eram contos tradicionais brasileiros, esses passados de geração em geração, quando ouviu a história que teria acontecido com a sua tia, sendo contada tal e qual pela professora. Em encurtando o caminho, Ângela nos conta que a tia, quando criança, saiu atrasada da escola e viu uma menina andando pelo corredor do cemitério. Aí ela resolveu cortar o caminho, saiu correndo, ficou ao lado da menina e puxou conversa, dizendo que tinha um medo danado de passar ali sozinha. A resposta da menina deixou a tia de Ângela com o cabelo em pé. O pai de Ângela dizia que as histórias só se pareciam porque as assombrações viajam. Viajam mesmo. Não só pelo mistério dos contos, mas também pelas cores e traços que expressam o intangível. Aquilo que só se materializa na nossa imaginação. Outros contos revelam a esperteza de personagens bem vivas. Caio, o rapaz que queria comprar uma fazenda que diziam que era mal-assombrada. Para tirar a prova, ele resolveu dormir no celeiro. Mas de madrugada ouviu... Caio! Caio! Pois o nome dele era Caio. Então ele respondeu... Sim! E o que caiu em cima dele nos revela ao final da história por que a casa tinha fama de ser mal-assombrada. Mas fiquem tranquilos, porque o tom bem-humorado da autora não amedronta não. Ao contrário, nos faz dar boas risadas. Você pode ler este livro, que está disponível para empréstimo na biblioteca do Sesc Jundiaí. E não se esqueçam que todo acervo das bibliotecas do Sesc pode ser consultado em sesc.com.br barra bibliotecas. Bem, como nas boas histórias mal-assombradas, eu me despeço com as doze badaladas. Quando o relógio bate às doze, todas as caveiras voltam para a tumba. Tumba-laca-tumba-laca-tumba-tá. Tumba-laca-tumba-laca-tumba-tá. Tumba-laca-tumba-laca-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba Legenda Adriana Zanotto